Professor, teve encontro ontem nos Estados Unidos entre o presidente Volodymyr Zelensky e também o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca, o Joe Biden. Zelensky chegou a receber um pacote de defesa aérea no valor de 325 milhões de dólares dos Estados Unidos, mas o anúncio, assim como o apoio também do país norte-americano nesse momento, parece pouco à Ucrânia. Biden declarou, antes de se encontrar com Zelensky, que os Estados Unidos tentam evitar uma terceira guerra mundial. Professor, o que é essa fase Biden na guerra da Ucrânia agora? Vocês conhecem um ditado popular que diz, para inglês ver, o discurso que eles fizeram na ONU, o Biden, o Zelensky, que depois do encontro deles, o Biden declara mais uma vez guerra infinita, guerra até a morte, os Estados Unidos estão com a Ucrânia até o final, até as últimas coisas, isso é para inglês ver. Aliás, ele discursou na ONU perante uma plateia cuja maioria dos países questionam a guerra na Ucrânia e questionam o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, que na verdade é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, é uma guerra chamada por procuração. Esse site que eu apresentei para vocês, eu recomendo que vocês visitem, frequentem sempre, Indian Punchline. É um site progressista e tem muitos autores lá que nós traduzimos e publicamos artigos deles no Brasil. Badra Kumar é o mais famoso, um ex-diplomata, representante da Índia em Londres, na Inglaterra, e ele é um homem muito progressista. Então, na verdade, essa fase B da guerra é o fim da guerra, só que ainda não dá para declarar abertamente essa guerra. Então eu quero aqui trazer algumas notícias sobre a guerra nesta sexta-feira, que é uma sexta-feira mais curta de notícias, porque daqui a pouco tem aquele nosso programa Fala Aí, Professor, que eu gravei anteontem. O que Lula falou para o Biden, que então não veio muito à tona, o máximo que tem, aquelas imagens do início da conversa. Mas tudo indica que Lula deu um recado claro para o Lula e Zelensky, um recado claro para o Zelensky. Não há solução militar no conflito na Ucrânia. Então, como quem diz, olha, só o diálogo vai conseguir superar e tentar estabelecer, se não um acordo de paz, um armistício. Então foi muito importante isso, esse encontro, e tudo indica que Lula falou isso de fato. Bem, outra coisa que nós temos que registrar é que, além do Biden declarar a guerra infinita, ele disse que, ao invés de ficar mandando armas para a Ucrânia, eles agora vão construir na Ucrânia uma indústria bélica. Então veja, um país com uma indústria sucateada, que já não era boa porque o país vivia em crise. E depois da guerra, muitos parques industriais foram afetados. Não existe guerra de precisão cirúrgica onde não aconteça nenhum efeito colateral. Então a indústria ucraniana está quebrada. Em vez de reconstruir a indústria, eles então propõem a construção de uma indústria armamentícia. Então é uma situação que eu estou apostando no cenário que esta reportagem apresenta, e não no cenário que o Biden declara de guerra infinita. Bem, eram essas as principais notícias. Aqui tem um jornalista, Seymour Hersh, que é um jornalista que ganhou o prêmio Pulitz nos Estados Unidos. que o prêmio Pulitz é equivalente ao Oscar da imprensa nos Estados Unidos. Ele tem uma matéria que só deu destaque fora no órgão onde ele trabalha, e mesmo no New York Times, ele está na página lá de dentro, não está na capa. Mas os outros portais internacionais que nós frequentamos dão destaque. Ele diz claramente que a Ucrânia sabe que não pode vencer militarmente a guerra. Então é a comprovação de que só vai continuar por uma decisão geopolítica dos Estados Unidos de enfraquecer a Rússia. Mas não há solução militar nesse conflito.